E aí galera, beleza? Moto Filmadores do K Diretamente aqui de Londres, Inglaterra Vídeozinho nervoso pra vocês Gente, é o seguinte, vocês devem conhecer esse espaço aqui, né? Olha aí Vocês lembram? Eu vou mostrar aqui, vocês vão lembrar agora Vocês lembram desse cara aqui? Lá é a rua? Bom, quem é novo no canal, com certeza não vai saber Mas eu já morei aqui, aqui que eu iniciei meu canal, galera Quando eu abri o canal no YouTube, 3 anos atrás, eu morava aqui nessa casa Mas enfim, hoje quem mora aqui é meu amigo cabeçudo E hoje nós estamos aqui pra uma data muito especial O cabeçudo tá dando um passo novo na vida dele E enfim, nós estamos aqui hoje num churrasco entre amigos Os amigos mais próximos do cabeçudo E a gente vai registrar aqui um pouquinho pra vocês, beleza? Sem corte, sem edição, eu vou começar aqui, ó Vou na cozinha ali, onde tá o pessoal ali, tá fazendo comida e tal Eu vou mostrar pra vocês, eu vou apresentar a galera, beleza? Vamos lá Bom, aqui é a cozinha aqui, ó Bom pessoal, aqui eu tô aqui com algumas pessoas Aqui é a Manu Obrigado Manu, tô aqui invadindo essa residença Né? É a gente boa É a Manu que é um churrasco cabeçudo Aqui é o Diegão, head chef do Jamie Omb, como é que é o nome do restaurante lá? Jamie de Itália Ele tá aqui fazendo aqui um feijão tropeiro pra gente, Gui Olha os ingredientes desse feijão tropeiro aí, mano Aqui por enquanto é bacon e salsa linguista Tipo uma calabresinha, né? E cebola Cebola, daí você faz um feijãozinho Couve Couve Olha lá galera, couve Farinha de mandioca Feijão tropeiro, né mano? Vocês sabem o que é? Ali tá a mandioquinha sendo cozida ali com temperinho Segredo da Vilma, que ela não revela É Eu não sei o que fez, né? Ah, eu não, Vilma Ah, não sei, só sei que dá pra ver que tem uns trenzinho verdinho lá dentro É a da Vilma aí Né Vilma? Então rapaziada, aqui é a cozinha, vou mostrar pra vocês aqui, essa loira aqui ó Ela é a mulher do Diegão, a Isa E aí? Vergonha, né? Cadê a cerveja? Ela tem vergonha, mas é isso aí Segue lá, vou deixar o Instagram dela aí Qual que é o Instagram? Segue o Instagram dela aí Olha lá o Diego, já até vazou pra não ficar brava lá Olha lá É isso aí, qual que é o Instagram? Fala aí, querido, rapaziada Não Não, eu vou deixar aqui Essa aqui é a Toninha Tô brincando, né? A Toninha Ela que veio lá de Liverpool, da terra dos Beatles Mas ela não nasceu aqui não, velho, ela é brasileira mesmo Dá um oi aí Sou esposo do Alemão Ah, pra se identificar, né? Alemão vocês já se conhecem, o Papo Sem Fronteiras, amigão do Rodrigão É meu também, né, mano? Essa aqui, eu não sei o nome, qual que é o seu nome? Olha a cara dele apaixonada Nossa, apaixonessa, ela aqui é gata, hein? Essa aqui é a Natalha aí, Imbira E Aline Essa amiga da Toninha Não vou revelar Eu não posso revelar o nome do bebê, mas vocês já sabem que é machão, né? Vamos ver, né? E Aline, tudo bem? É machinho mesmo Machão, né? Machão E aí, Aline? Aqui é machão Como é que tá sendo a gravidez? Linda, maravilhosa Galera, se vocês não viram os vídeos sobre o gravidez, tem um canal do Rodrigo, do Viver em Londres Eles revelaram o sexo, a Natalha foi a protagonista do vídeo, tá brincando Mas foi legal, né? Eu não imaginava nós invadir a casa dele hoje Eu vi ele falando, Cabeçú chama nós com churrasco aqui, né, viu? A Vi mandou aí pra gente vir em casa, fazer uma bagunça Só que o Cabeçú dele é mais sossegado Aí ele falou assim, ah mano, quando fazem lá o pessoal chega Aí eu pensei, né? Vou ligar pro Diego Que o Diego já veio cá, já Já vi, mas falou pra Vi, mas a Vi pode vir E o Cabeçú falou muito pra saber Quando eles foram sabendo já tava carne comprada, né? Todo mundo já preparando, né, viu? É, ué É isso aí, ó Obrigadão Vi, mano Abri a porta dessa casa aí pra nós Vem de bem-vindo É nóis que voa Eu falei isso também Oi, nossa, faz aí de novo, Diego Como é que você fez aí? Vixe, Maria Vi, eu vou passar mal Ai Vamo lá, vamo lá Galera, agora eu vou lá mostrar A parte que eu mais gosto aqui, mano Dessa festa toda aqui Ô trembão que pula, mano é mula Então, aqui estamos aqui com os malas Que não saem daqui, não sei porquê Porquê será que os caras não saem daqui, hein? Porquê será que os caras não saem daqui? Bom, galera, então eu tô aqui na parte de fora Com o protagonista dessa festa aqui Esse momento especial aqui hoje Olha o tamanho do barrigão Eu já revelei que você não gosta que vem dessa casa Que não invadiu aqui Mas não, vamos brincar Não, eu tenho registrado, não, Rodrigão Olha quem tá aqui, só os feras, alemão Antônio foi apresentar, ela é só esposa do alemão Valeu Alemão de Liverpool Obrigado, senhora Cabeção por ter convidado aí Obrigado, hein Mano, é que tipo assim, é amigo do Rodrigo, é amigo meu É amigo do cabeçudo, é todo mundo, não é não, meu irmão? Cabeçudo, né, que você falou Clemer, eu não conheço, mas Cabeçudo, agora sei que Alemão, papo sem fronteiras, não é não, meu irmão? Papo sem fronteiras É um podcast, né? Na verdade faz um tempinho já que eu não coloco lá novos episódios Mas o que tem já ajuda muito Ajuda pra caramba Área de TI Se você quer trabalhar na área de TI, ajuda bastante Que louco O cara tem uma voz de locutor, rapaz Rodrigão, o Rodrigão tá aqui De ressaca de ontem O encontrão foi sucesso, hein, Rodrigão? Demais Vamos agradecer e já aproveitar aí? Demais, muito show de bola Quero agradecer a todo mundo que veio O Demônio de Liverpool, mano É, mano, sempre um presente, né, cara É, sempre O CIG Portugal que tá aqui atrás da casa Não, mano, vamos pegar ele ali Olha lá, olha lá Olha Caracas, mano Então, Rodrigão, foi bom ontem, cara? Sem comentário Obrigadão, pessoal Obrigado você também, mano Porque é... Você é o cara Você sempre agiliza os esquemas pra nós Que bicho vagabundo Valeu Valeu Mandar um abraço pra galera Posso mandar um abraço especial? Claro, cara Você não vai editar esse pedaço? Não, eu não vou cortar nada Quero mandar um abraço muito grande Pro pessoal da Master Transfer Que o pessoal é muito gente boa demais Sempre dando apoio pra gente O pessoal da... Mr. Butcher Mr. Butcher O pessoal da Motorcycle Universal Motorcycle Training Lá do Israel Ó Um abração pra vocês Vocês são... Delivery mates Delivery mates do pessoal da Omega Byster também O Juliano e o João E o João Vem lá ontem Foram lá, você viu só que satisfação de ter os caras lá, mano O cabeçou de bola E por que que nós estamos aqui hoje Celebrando aí, né Mais um momento na vida do cabeçudo Não pode deixar passar em branco Não vou revelar o que que é Mas em breve vocês vão ficar sabendo Mas é isso aí, cabeção Muito obrigado por eu ter abrido a sua casa aí Os mistérios aí Mistério Vagabundo Comemorando CLG, eu sei, vem lá de Portos Morro pra vir cá Eu quero agradecer O Rafa por ter convidado eu vim aqui Porque o cabeçou não convida não Nós vem badinho, mano Mano, eu que convidei Eu tô achando que a casa é minha Vai que me convidou também Só você aí, Rodrigo Mano, tem cerveja aí Nós tava de ressaca Oito horas da manhã O rapaz já tava ligando Mano, nós Ó, eu tô perguntando pra você Vamos pro churrasco da casa do cara Peraí, peraí, peraí É, o Rafa vai na bunda O Rafa Bora beber E aí, ó Aqui tá saindo com pinzinha A brasa tá daquele jeito Aqui tem a picanha A picanha lá do açougue do Gaúcho Mano E o contrafilé ali Muito obrigado Não, o contrafilé é segredo Se não o povo vai lá comprar tudo Não sobeu pra nós Se você falar que o contrafilé Tá 10,49 É ruim, é ruim Não lembro O contrafilé tava duro Né, Rodrigo? Olha aqui o meu chão Como é que você faz uma propaganda Não fala do contrafilé que tem lá no Gaúcho Que chegou essa semana Poucas caixas E não fala que tá 10,49 Não, porque senão o povo vai lá comprar tudo E não sobra pra nós Não, não vão lá não Porque o contrafilé tá mesmo feio Olha só Nossa, mano Tá mesmo feio Não mostra não Porque senão eles vão lá comprar tudo Aí o Gaúcho vai ficar triste, tá ligado? Gente, então é isso aí Muito obrigado Se você gosta da gente aí Dá um like Comenta aí uma mensagem positiva Pro Cabestudo Em breve vocês vão saber Novidade da vida do Cabestudo aí Cabestudo, quer mandar um abraço? O pandinho não tá aqui mais acidinha Mas logo eles tão chegando, hein? Tão chegando na área aí Tão um abraço aí Ainda vamos dar uns tapas na orelha dele O que você tem a dizer aí Pra galera que acompanha a gente aqui? O Cabestudo não convida a nós Mas convida o pandinho acidinha Eu que convidei também, rapaz Galera, olha o cupinho Olha o cupinho Como é que é, alemão? Queria agradecer o Clemer Por ter convidado Mas na verdade Quem convidou foi você Ele nem sabia, velho Ele nem sabia E o telefone dele falou Fala com ele aí Eu olhei O Diego Falei, o Diego? Ô, que hora você não vai chegar lá na sua casa mesmo? Ô, Rodrigão Valeu, galera Quer chamar você pra fazer um churrasco aonde? Hashtag cabeçudo, beleza? Ô, não aguenta, bebe Coca-Cola, caralho Eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Vai lá, todo mundo, vai lá, vai Sou um gordinho Vai, né? Vai, moço Vai, cabeça, vai Eu sou feio, mas sou na mão da mulherada Só no sapatinho Só no sapato Despacito Despacito Aí, não pode ligar, cara Fui